O Paulo Turra, ele vai viver um ano muito diferente, né? Porque eu acho que, querendo ou não, como auxiliar, você tá mais protegido. Como treinador, você tá sempre numa exposição muito grande ali. E a gente, no papel de imprensa, no papel de produtor de conteúdo, a gente vai cobrar o Paulo Turra pelo que ele fala. Se ele se propõe a fazer algo, e diz que se propõe a fazer algo, a gente vai querer que isso saia do papel, a gente vai querer que a gente consiga constatar isso, né? E o Turra, ele fez uma promessa, ou pelo menos ele deu um indício de uma vontade, que é muito interessante. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso e tudo mais, que ele falou sobre controle do jogo. Que ele vai treinar a equipe pra controlar o jogo, que ele vai buscar controlar o jogo, seja com bola, seja sem bola. E eu senti ali um tom de promessa, sabe? Conversando com algumas pessoas, dá pra entender que o Turra busca valorizar mais a bola nesse jogo contra o Aruko. Eu vi o Atlético valorizando mais a bola, tendo um pouco mais da bola ali, como com posses mais longas, com vontade de acalmar um pouco mais o jogo, né? Porque esse jogo do Atlético de duelos e duelos, enfrentamento e confronto, e duelos e duelos e duelos, ele te obriga a sempre ser muito intenso. Você precisa ter um momento que seu ritmo baixe, você precisa ter seu momento que o ritmo, ele te permite ser mais tranquilo, né? Eu acho que isso é legal pra se falar. Como o jogo de futebol, ele permite que você, às vezes, seja uma loucura ali, corra, duela, dispute, desarme, acelere. Mas em alguns momentos, fisicamente, você não vai ter capacidade de fazer isso. Não é um modelo de jogo que te permite ser 90 minutos assim, sabe? Por exemplo, o modelo de jogo do Guardiola, de toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá, é um modelo de jogo que fisicamente te poupa mais, mas não foi o modelo de jogo escolhido pelo Atlético. Então esses momentos de posse, são os momentos de respiro. Mas vamos falar de controle do jogo. Porque eu não acho que é através da posse de bola que o Atlético vai controlar o jogo. É através desses duelos. E assim, o Atlético e o Paulo Turra, eles já conseguem cumprir essa promessa de controlar mais os jogos, de ter mais, assim, controle da situação é uma questão muito ampla. Porque o que é controle de um jogo? Quando eu falo, pô, o jogo tá bem controlado, é quando eu não vejo o Atlético sofrendo muito. E o primeiro jogo, eu acho que o Atlético não sofreu nada. Beleza, sofreu uma finalização na trave. Tudo bem, ali era uma situação um pouco mais perigosa pro Rio Branco, mas tirando isso, foi um jogo que o Atlético criou suas oportunidades, teve muita eficiência, e também não cedeu muitas oportunidades pra equipe do Rio Branco, que era um time pior. Então, seja através da posse de bola, que foi um pouco menos possível de constatar que o time valorizava a posse de bola contra o Rio Branco, ou seja, através dos duelos, eu acho que foi um jogo bem controlado. contra o Arucô, eu acho que a gente teve um ponto fraco que impediu esse controle, que foi o Pedrinho. O meio campo, eu acho que as coisas estavam ocorrendo bem ali muito graças ao Eric. O Eric tava jogando bem, o Eric tava ganhando muitos duelos, até no momento de queda física e técnica do Fernandinho, o Eric, ele conseguiu se comportar bem ali. Só que era um escape muito grande o time do Arucô pelo lado esquerdo, tocando pra trás, pra quem chegasse de trás, onde o Atlético tinha o Terence mais à frente, quase como jogador de ataque, e o Eric, ele ficava muito sozinho. Por isso que o Paulo Turra, ele tenta consertar botando o Alex Santana e o Hugo Moura, e o Arucô, ele passa a criar menos, né? Mas mesmo assim, ainda consegue fazer um gol, caindo nas costas do Pedrinho, já acaba cometendo a falta ali. Então, eu não sei se o Atlético controlou o Arucô. A realidade é essa. Eu não sei se o Atlético controlou o Arucô. Eu acho que o Arucô, ele teve uma passa de bola um pouco mais perigosa do que o Rio Branco. Acho que o Arucô criou mais oportunidades do que eu imaginava que ele ia criar. Mérito dos caras também, que tem um time bom, mas a pergunta é, se o Paulo Turra, ele já conseguiu cumprir essa promessa de ter um time que saiba controlar? Eu acho que ainda não. E a gente vai ficar de olho, sabe? Porque eu acho que essa promessa precisa ser bem compreendida, né? Porque não vai ser um controle do jogo como o Atlético fazia em 2004, em 2019, em 2018, que era um time que tinha muita posse de bola, que era um time que tinha muita paciência para explorar defesas mais baixas, rodava o jogo daqui, rodava o jogo dali, rodava o jogo daqui, rodava o jogo dali, sabe? Isso aí permitia que, com a bola, o Atlético tivesse controle das ações. E eu acho que vai ser diferente, acho que vai ser um pouco de 2013, esse time, 2013, 2021, 2022, times que o Atlético teve, assim, de um perfil um pouco diferente, times de muita aceleração, times de muita velocidade, times que pressionavam muito o portador da bola, pressionavam muito bem, sabe? Acho que vai ser muito mais voltado a isso, sabe? De duelos, ganhos. Ah, você vai lá no site do Footstats, você vai lá no site do SofaScore, o Atlético ganhou 70% das divididas. Você pode ter certeza que o Atlético vai ter ganho o jogo. Você pode ter certeza. Então, esse controle que o Paulo Turrele prometia, a gente está começando a ressignificar, né? A gente está começando a ver um novo viés desse controle. o que não significa que é errado, tá? Quero deixar isso bem claro para vocês. O que significa que não é uma maneira errada de se controlar o jogo. É uma maneira possível de se controlar o jogo também através desse... dessa estratégia de ganhar muitos duelos. O Atlético tem um time fisicamente, se você comparar com os principais times do futebol brasileiro, muito físico e muito capaz de ter esse jogo de intensidade, né? Por exemplo, o Flamengo é um time que, cara, é um time de posse mais lenta, de transição mais lenta, de alguns jogadores já numa certa idade. Até suas principais referências ali não são de tanta intensidade, de muita qualidade, mas não de tanta intensidade. Sabe? O Palmeiras também é um time de mais posse, não é um time que, assim, fisicamente se destaca tanto. Acho que tem um cara que se solta... Dois caras. Piqueires e Zé Rafael. O resto ali, se você botar um encaixe muito forte neles, eles vão sentir um pouco mais de dificuldade. O próprio Corinthians, o meio campo com o Juliano, o meio campo com o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Roberto na frente. Quando você começa a duelar muito, eles sentem dificuldade. Então, quando o Atlético vai enfrentar essa primeira prateleira do futebol brasileiro, ele tem que estar fera nessa questão dos confrontos. Vai ter que estar fera nessa questão de dominar o jogo a partir dos duelos, né? Isso não é fácil. Por isso que o Campeonato Paranense é muito importante, para o time ir aprimorando num nível mais acessível. Óbvio que você tem oscilações ali entre o nível dos times do Campeonato Paranense. Você tem oscilação entre o nível do Rio Branco, o nível do Oruco e o nível do Maringá. Mas todos são abaixo do Atlético. O que permite uma assimilação maior ali em relação a alguns conceitos que o time leva, sabe? Alguns conceitos importantes que o time leva. Então, assim, eu vejo que o Paulo Turra ainda não cumpriu, mas é um trabalho árduo, é um trabalho longo, sabe? Talvez o Paulo Turra tenha se inspirado nos políticos brasileiros, né? Fez uma grande promessa quando ele não deveria fazer. Não deveria mesmo. Enfim. Valeu, rapaziada. Em breve a gente vai ver esse Atlético controlando os jogos. Eu tenho certeza disso. Através dos duelos, através da posse de bola. Acho muito difícil, cara. Acho muito difícil ter uma mudança de... ter uma mudança de opção de jogo ali tão grande como essa. Acho muito difícil. Valeu! Tamo junto e é nóis! Tchau! Tchau!